Bom dia. Oi, Su. Bom dia. Oi, Rosinha. Muito obrigada pela ajuda nos avisos de ontem. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Quase que eu canto aquela mesma musiquinha. Marcos Gimenez. Marcos, seu cachorro ficou lindíssimo. Lindíssimo. Não vou estragar a surpresa para o pessoal ver mais tarde, mas foi demais. Amei. Muito lindo. Só vocês para me fazerem acordar cedo no domingo, viu, gente? Isso é prova de amor. Amor extremo ao caminho da luz num dia tão especial. Tomei até banho, ó. O banho normalmente eu tomo de sábado, mas como o aniversário era hoje, deixei para tomar hoje, né? Oi, querida. Oi, chefinha. Oi, Lúcia. Eu imagino que tem um monte de gente dormindo, né? Então eu vou esperar todo mundo acordar. Olha, eu sei que não é nada original falar que dá um nervoso. Eu achei que eu estava até acostumando, mas hoje... Hoje está demais, demais, demais. Um dia muito especial. Eu, particularmente, estou extremamente ansiosa. Eu quase não sou ansiosa, né? Mas hoje está demais. Família caminho da luz, né? Dia de aniversário. Oi, Marquinho. Seja bem-vindo. Tanta gente aqui, matando a saudade, Cidinha. Se eu gaguejar, vocês dão um desconto para mim hoje, tá? Por favor. Porque a emoção hoje está fora da pele. Mas eu não vou chorar agora. Vou deixar só para chorar mais tarde. Bom, vou esperar um pouquinho só mais. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Bom, pessoal, eu não vou citar todo mundo, porque tantos amigos, Silvinhas, todo mundo aqui entrando. E como eu sou muito cegueta, né? Frontal ajuda, eu sei. A Lúcia está aqui me dedurando. Como eu sou muito cegueta, eu estava falando, né? Com certeza, eu não vou enxergar. E, assim, eu invejo as pessoas que, durante a live, conseguem ir conversando. Igual a Vanessa fez, um monte de gente. Falei, cara, eu não consigo, viu? A minha idade não permite mais. Bom, gente, hoje é um dia especialíssimo para todos nós. Desde sempre, desde ontem, na verdade, a gente não para de tentar se fortalecer para aguentar a emoção, né? Hoje será um dia muito especial. Eu tive a honra de poder estar aqui com vocês hoje. E o nosso dia vai ser cheio de alegria. Assim que acabar essa nossa conversa aqui, às 11 horas, vai ser postado um vídeo. Vocês entrem lá no YouTube. E hoje o dia será cheio de surpresas. Teremos esse vídeo antes da nossa festa de aniversário, né? Que vai ser às 14 horas. E, possivelmente, depois teremos aí outras surpresas também. Vamos lá, né? Os nossos avisos famosos. A gente queria continuar, né? Mais pertinho de vocês. E, para isso, nós vamos manter o nosso plantão do Caminho da Luz, de segunda-feira, das 9 às 17 e aos sábados. Também vai continuar, tá? Das 9 às 15. Nesse plantão, você vai poder retirar os seus livros do Clube do Livro. Leve o seu comprovante, por favor. Ou, se preferir, acerte na hora. A gente convida todo mundo que compareça. Porque, além de retirar os livros dos meses passados, né? Você também pode acertar seus boletos, acertar sua situação. Porque a gente tem que... A vida continua, né? Não é só aquele livro, não. A vida continua. E a gente está devagarzinho, organizando a casa. Para quem sabe, assim que o Plano Espiritual Superior nos permitir, nós possamos estar de maneira segura, juntos, novamente, fisicamente. Bom, a gente ainda tem... Você pode se tornar associado do Clube do Livro. A gente ainda tem algumas poucas camisetas comemorativas do 45 anos, né? E temos nada mais, nada menos do que a nossa máscara. Todo mundo que comprou falou a mesma coisa, que é super confortável, é bem legal. E aí, custa R$ 5,00, tá? E a camiseta custa R$ 35,00. Então, a gente vai lá na nossa casa, sente aquela energia boa de estar ali perto, né? De tanta saudade que a gente tem. E usa a nossa máscara. E usa a nossa máscara por aí, para mostrar o orgulho que nós temos de poder levar um sorriso no rosto e esse símbolo na nossa face, né? Mostrando como é importante fazer parte dessa família. Bom, hoje é dia 4, como eu disse para vocês, né? Mais tarde, a gente vai ter pelo YouTube, das 14h às 17h, o nosso encontro marcado, transmissão ao vivo, né? Vai ser uma energia fantástica, maravilhosa, um tratamento para nós, né? De energia positiva e de saudade. Então, não perca, você faz parte dessa família, esteja com a gente mais tarde. Outra coisa, nós voltamos a receber doações para o Mercalar, né? A gente está numa fase de transição geral, né? Não só no Caminho da Luz também, quanto no nosso lar, no Mercalar. E para esta semana, do dia 5, a partir de amanhã até o dia 10, as doações vão ser recebidas lá no Caminho da Luz, na nossa casa de oração, tá? Porque a gente está ainda fazendo aí uns ajustes de espaço. Então, o que você tiver guardado para doar, para nós, para o Mercalar, vai ser muito bem-vindo lá no Caminho da Luz, tá bom? Pedir aquilo que todo mundo já está pedindo, né? De divulgar as nossas lives, que acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira, às 19h30, e ao sábado e domingo, às 10h da manhã. No nosso encontro, né? Vocês lembram que o tema foi Evangelho Sem Fronteiras e agora a nossa parte prática, né? Uma palavra de amor pode salvar uma vida naquele momento de dor, naquele momento de angústia. Ouvir essa live, poder se sintonizar com essa energia positiva, pode de fato fazer uma diferença enorme para muitos, assim como faz para nós, né? É só a gente se olhar quantas pessoas podem estar sendo beneficiadas como nós. Então, aos nossos trabalhadores e alunos da casa, né? Além dessas lives que nós temos públicas, nós temos os trabalhos, né? Os estudos direcionados. Então, companheiro trabalhador... Ai, não gosto de falar essa palavra companheiro, né? Dá um all-star, a gente lembra de coisas... Não, amigos trabalhadores, amigos alunos, participem dos estudos. Isso é muito importante, tá bom? E para encerrar, a gente queria compartilhar com vocês que nós retomamos a arrecadação de alimentos e itens de higiene para os nossos abrigos. Nas nossas redes sociais existe a listagem, né? Das nossas necessidades. Lembrando que essa ajuda faz muita diferença nas nossas unidades. Se você puder doar alguma coisa que está lá naquela listinha, por favor, entregue para nós lá no número 78 das 14... Das 10 às 14 horas de segunda a sexta-feira. Perdão, então, Rua Managé, que é onde é a atual sede do nosso lar, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas, ok? Acho que é isso. Chefinhos aí, mas que todo mundo já está a postos, não é? Então, eu queria... Hoje vou ter que me controlar. Eu queria dizer que hoje, por ser um dia tão especial para nós, para a família Caminho da Luz, a gente, eu tenho o prazer de poder aqui representar a família Caminho da Luz e a família Sais, tendo o orgulho de poder ter minha família comigo aqui. A minha querida. Hoje, em família, queria convidar vocês a ouvir as palavras dessa mocinha que vai aparecer aqui. Oi, bom dia. Bom dia, Sussu. Estão todos me escutando aí? Sim, estamos todos te escutando. Eu estou aqui pertinho de você, né? Mas eu estou escutando pelo fone. Pessoal, está todo mundo vendo aí a minha pequena? Bom dia a todo mundo. Quase chorando já. Eu também estou... Acho que eu esqueci de pegar um lencinho. Hoje vai ser difícil. Sussu, fica à vontade para conduzir, tá? Vamos lá. E aí Vamos lá. E aí 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 Amém. 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 Então, vamos cerrando os nossos olhos e vamos agradecer a Deus, o nosso Pai. Pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos de Luz, com a Caminho da Luz, nossa Casa Espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência, que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Você quer ficar, Su? Ou você quer sair? Eu vou sair, melhor. Depois eu volto. Tá bom. Como que eu te derrubo? Com bastante força ou devagarzinho? Devagarzinho, que hoje é especial, tá? Vou ver se eu lembro como que eu te derrubo aqui, né? Tem um xizinho aqui do ladinho. Eu saio. Sai, por favor. Ajuda. Ajuda, tia Cris. Tchau, Su. Obrigada. Ah, ela teve sorte de poder sair, né? Eu não podia fugir. Não podia fugir daqui. Bom, gente. Vamos lá. Hoje é o teste de respiração, né? Cheguei. Bom, o tema que me foi proposto foi os frutos da boa árvore. Tive a oportunidade de ouvir a Vanessa, né? Na quinta-feira, ela também falou. Mas direcionado à reforma íntima. E hoje, por ser aniversário da nossa casa também, a gente vai falar um outro aspecto, né? Da boa árvore. Aí, é assim, né? Eu não tenho muita experiência em botânica. Aliás, não tenho quase nada. E aí, como eu achei estranho, né? Em vez de ser um termo do evangelho, ser um tópico de botânica. Mas eu fui pesquisar. E aí, eu achei... Fui olhar um pouquinho. Gente, e é demais esse negócio de fazer as lives, né? Porque a gente acaba enveredando por caminhos, tentando buscar alguma coisa, assim, que seja peculiar, que chame a atenção, pra que a gente faça um link mais didático, né? E que a nossa conversa fique leve. E aí, eu fui olhar... É verdade mesmo. Eu fui olhar uns trabalhos de botânica. E aí, eu fui procurar sistema de irrigação. Eu sei que muita gente acha que eu não bato bem na cabeça. De certa forma, eu tenho um pouco de razão. Mas eu fui olhar o sistema de irrigação. E se o sistema de irrigação que a gente usa numa árvore frutífera, né? Se existe alguma alteração, dependendo do tipo de irrigação. Então, eu vou compartilhar com vocês. Vocês sabiam que a irrigação por gotejamento é a irrigação mais adequada? Eu não sabia, tá? Tô compartilhando porque isso vai ter um link lá na frente. E aí, eu fui olhar um monte de coisa, né? Se fazia diferença a maneira que a gente irrigava, na velocidade, nos componentes. Aí, aprendi um monte de coisa. Aí, por exemplo, o nitrogênio, ele mantém a produtividade, melhora a espessura da casca e a acidez do fruto. Tô achando que eu tô maluca, né? Eu levantei um monte de coisa disso pra ver. E aí, eu fui vendo que potássio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, magnésio, um monte de coisa. É um negócio bem complicado. Mas eu achei interessante que eu fui olhando, né? Que cada tipo de adubo, cada tipo de substância que é agregado nessa irrigação, vai fazer uma diferença grande na qualidade, nas características desse fruto que ela vai produzir. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aí, achei que eu tava na página errada, então resolvi abrir o evangelho, né? Porque eu falei, não é possível. E como Deus é maravilhoso, né? A gente se comparar a uma árvore, a gente comparar a nossa evolução a uma árvore, ou, sei lá, a nossa condição a uma árvore, a gente percebe que o que é que faz a gente florir? O que é florir? Quais são os nossos frutos enquanto espíritos em evolução? Então, a base, né, deste assunto tá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. E, vou pedir licença, como todos fazem, que agora eu tô aprendendo a ser educada, né? Assistindo as outras pessoas. No item 1 do capítulo 21, eu vou ler pra vocês o trechinho do Evangelho. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarsas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas. E o item 2, que complementa esse primeiro, guardai-vos falsos profetas que vem ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecei-los, eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarsas? Assim, toda árvore que produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las, eis pelos seus frutos. São Mateus. Bom, é importante que a gente saiba de onde veio, em que basamento está esse assunto, né? O objetivo aqui não é falar dos falsos profetas, mas é falar de nós mesmos. E quando a gente pensa, quando eu fui lá ter minha aula de botânica, eu fui, além de que eu aprendi que o gotejamento é importante, eu traduzi para nós o gotejamento como um pouquinho por vez. E a gente poderia fazer uma associação assim, aliás, várias associações, né? O gotejamento a gente poderia pensar, por exemplo, nas nossas sequentes reencarnações. Um pouquinho por vez. Um pouquinho de aprendizado por vez. ou também a gente pode pensar no nosso dia a dia do evangelho. Um pouquinho a cada dia. E aí eu fiquei pensando, né, como as coisas são semelhantes, são tão óbvias às vezes que a gente passa batido e não percebe. Quando eu fui ver lá, que, por outro lado, na minha aula de botânica, que diferentes substâncias traziam diferentes reflexos na formação desse fruto, eu lembrei da gente na nossa reforma Ishma, que de diferentes comportamentos, de diferentes escolhas, nós vamos produzir as nossas atitudes e, consequentemente, delinear a velocidade da nossa evolução. Um passo por vez, como a Cidinha colocou aqui. E aí, a Célia falou uma coisa, a gente não pode deixar secar, é verdade, mas nós não vamos secar, porque nós temos o dom da vida, nós recebemos o dom da vida, e aí todos os componentes que vão nos ajudar a produzir bons frutos no nosso comportamento, na nossa ação, estão disponíveis no Evangelho de Jesus. E aí eu fui pensando, como é importante, porque quando a gente fala de bons frutos, falando da botânica, a gente fala de frutos que tem características de doçura, sei lá eu, de maciez, de sabor, não sei, mas quando nós estamos falando de características nossas, espíritos imortais, nós estamos falando de evolução espiritual, de bondade, de amor, de perdão, de tudo aquilo que o Evangelho traz pra nós, que o Mestre Jesus nos deixou, e que a gente devagarzinho, gota a gota, vai tentando se apropriar, e mais, colocar em prática. E aí eu vou falar um pouquinho do centro espírita, porque o objetivo, a Vanessa falou, desculpa, bastante com a ótica da reforma íntima, e aí com tudo aquilo que ela já muito bem colocou, das nossas características de moral, de humildade, de conseguir, tem indulgência, as pessoas estão colocando um monte de dica aqui pra mim, bora gente, vamos lá que a minha cabeça é ruim. E aí todas aquelas características que a gente sabe, que nós estamos aqui pra desenvolver, e que em algumas encarnações a gente consegue crescer um pouquinho de um lado, de outro lado a gente ainda não conseguiu crescer tanto assim, mas a cada vez que a gente vem, a gente exercita alguma coisa, e como o espírito não evolui, a gente sabe que a cada oportunidade nós vamos tendo um passinho além, vamos conseguindo o conquistar. E quem nos dá força é o nosso mestre, são as diretrizes que o nosso pai maior colocou no nosso caminho. Então, todos os ingredientes pra nossa fertilização no sentido de conseguir absorver isso e promover através de atitudes enquanto encarnados, inclusive, não só pensando lá na parte quando a gente estiver de volta à pátria espiritual, mas a nossa parte prática é aqui. Eu queria citar o professor Herculando Pires, ele coloca qual é a missão do centro espírita, levar esclarecimento e prestar socorro a encarnados e desencarnados, preparar o futuro da humanidade pra construir um planeta mais evangelizado. Herculando Pires deixou muito claro qual é a nossa missão do centro espírita e, obviamente, a nossa como espíritas, que papel nós temos aqui hoje? O que que nós estamos sendo submetidos hoje nessa fase de transição que a gente talvez não tivesse ainda se atentado a que o tempo estava passando e os nossos passos estavam um pouquinho devagar? E quando a gente tem hoje a oportunidade de olhar pra trás hoje no aniversário da nossa casa porque a nossa casa é o que? Ela é o fruto. Dependendo da ótica que a gente olha a gente vai entender que o caminho da luz é o fruto daquela história toda que vocês já conhecem todo um histórico e que a gente enquanto caminho da luz tem a oportunidade de exercitar e produzir novos e bons frutos. Há tantas milhares de pessoas que já passaram encarnadas e desencarnadas na nossa casa e que cada um de nós a nossa casa é aquela fruta perdão aquela árvore linda cheia de frutos e à medida que a gente vai conseguindo fazer parte disso a gente produz mais frutos e o que são esses frutos além de aprendizado de acolhimento de evolução de ajuda ao próximo quantas coisas o caminho da luz já fez a cada fase hoje com 45 anos a gente olha para trás e poderia ficar aqui e aí eu vou até confessar uma coisa para vocês vocês sabem que eu adoro mostrar slide eu adorava lá em cima na tribuna porque aqui eu sou um caos para fazer isso mas o dia que eu tiver um iphone eu vou conseguir não sei se vai ser nessa encarnação mas a gente está entendendo o que eu queria poder mostrar para vocês aquelas imagens que eu inclusive estou aqui podendo ver porque elas me inspiram desde quando a nossa casa começou pequenininha lá em 1975 dia 4 de outubro 45 anos atrás isso vocês vão ter oportunidade de ver bastante hoje à tarde lá no nosso vídeo às 11 horas vai ter aqui um outro vídeo que vai ser postado também e aí lembrar e eu queria compartilhar tem muita gente que está aqui que não é daquela época quando nós começamos lá na Praça Butiá foram 13 fundadores que estão conosco até hoje alguns ainda aqui no plano material e todos os outros desencarnados que estão conosco nesse momento então nós tínhamos 13 fundadores e olha o detalhe foi lá na Praçinha Butiá uma portinha bem pequenininha se vocês assistirem os vídeos vocês vão ver imagens de lá hoje e aí nós tínhamos o total do salão 24 cadeiras dá uma olhada se todos os fundadores tentarem quantas cadeiras sobram para o público só que na abertura do centro essas 24 ficaram lotadas e não eram pelos fundadores eram para as pessoas que começaram a chegar e as pessoas ficaram em pé nesse dia e assim de maneira muito humilde começou a nossa casa pra vocês terem uma noção de lá pra cá e aí teve todas as mudanças depois fomos pra vocês terem uma noção sempre que as palestras aconteciam e toda a questão do trabalho espiritual foi sendo feito desde sempre a preocupação foi com evangelização foi com estudo mediúnico foi com compromisso mediúnico e com compromisso material em dezembro de 75 vocês veem outubro dia 4 abriu a portinha em dezembro do mesmo ano já se fez a primeira campanha de natal distribuição de alimentos pra 25 famílias carentes que naquela época era Ribeirão Pires e chamaram de terceira divisão então vejo que assim a fé sem obras é morta e a preocupação sempre foi o pão do espírito e também o pão da matéria nessa ocasião em 76 na sequência já houve a primeira turma de médiums a gente fazia eu era pequenininha distribuição mensal de cestas básicas já começou-se a dona Neuza vai lembrar bem disso né dona Neuza a criação dos cursos de artesanato pra comunidade da água rasa senhoras iam aprender a fazer artesanato pra poder ajudar na suplementação de verba pra manter as suas famílias que eram carentes então ao mesmo tempo que a oportunidade do tratamento espiritual do aconchego do estudo estava sendo dado também estava se possibilitando que materialmente as pessoas a Joana estava lá é a Joaninha eu sei que você estava lá é que eu queria mostrar a foto não posso Joaninha mas vai estar no vídeo hoje à tarde primeira turma de evangelização quem perdeu de assistir a live da Joana ontem junto com o Carlos Rosa entra no YouTube e assiste foi muito emocionante a história da Joana contando Joana até quero agradecer porque você falou dos meus irmãos e me poupou não falou de mim graças a Deus aquilo que você sabe de mim as coisas de errado que eu fazia você guarda entre nós até brinquei com a diretoria ontem falando isso que você me poupou a Joaninha lá vocês vão ver que bonitinha essa foto onde ela está na primeira Adriana Requena ela falou de você viu Requena você viu né depois a gente conversa sobre isso bom mas voltando aqui tantas lembranças né e naquela época tudo era tão pequenininho em 76 fazendo e começaram e era festa de rua festa disso festa daquilo em 79 veja de 76 foram 3 anos praticamente foi comprado foi comprado um imóvel na rua Managé onde é hoje a atual administração do nosso lar número 78 saiu-se daquele lugar pequenininho e foi pra um lugar que pra nós parecia enorme né e que tinha no máximo umas 50 cadeiras tá e aí ficamos lá na Managé entre 79 e 84 o que que foi importantíssimo nesse ano aí na Managé foi fundado o grupo de jovens foi a GECAL foi fundada lá na Managé e aí a fundação do GECAL trouxe já um novo gás e começou a direcionar além da evangelização infantil que já estava muito bem instituída e comandada pela Joana o grupo de jovens pelos saudosos José Edson e Alaide que retornaram ao plano espiritual continuam na equipe da nossa casa né temos inclusive turma de escola de médio e a Joana está falando que eu era mais comportada Joana não mente que vai direto para o umbral tá e aí o que acontece em 11 de dezembro de 1983 aí foi a grande a grande abertura ao público de um número mais expressivo quando nós fomos para a rua Jalisco na rua Jalisco e teve toda uma história que vocês vão poder ver no vídeo se vocês quiserem ver mais tarde a gente desde a base da construção de tudo da rua Jalisco número 12 ficou a sede do nosso perdão do caminho da luz e lá era enorme perto de tudo que a gente tinha né e aí o que acontece lá tinha 200 cadeiras você imagina sair de um lugar de 50 para 200 e eu estou contando essa história porque para a gente ver o crescimento como é que esse crescimento aconteceu com vocês com a família chegando com todo mundo que estava comprometido e que foi chegando cada um ao seu momento e compondo esse grupo e batalhando e lutando e acreditando não é e aí ficamos lá na Jalisco perdão até 2001 nesse período todo de 83 até 2001 muito foi feito no lado espiritual mas muito foi feito também no lado material e como a nossa vida é cíclica esse foi um ciclo de grande empenho na questão do nosso lar o nosso lar tinha ficou uma época com a sua sede lá junto onde era o centro e assim foi crescendo e houve a sua fase de creches houve fases que foram se alternando dependendo da situação do planeta e do país e da necessidade e do que era o comprometimento do grupo naquele momento e assim foi indo até que em 25 de janeiro de 2002 o caminho da luz veio pra sede onde nós estamos até hoje graças a Deus e graças a vocês e a toda espiritualidade que foi conduzindo e aí alguém colocou aqui cresceu pelo gotejamento verdade gotejamento de trabalho de fé de empenho ou seja assim as pessoas foram se enxergando a gente combinou isso lá em cima e aí cada um no seu momento foi chegando e foi fazendo o seu papel se identificando se colocando no lugar onde se sentia bem ou se sentia adequado ou se sentia necessário e assim foi crescendo e hoje pra vocês terem uma ideia 45 anos depois de lá daqueles 13 fundadores e das 24 cadeiras no nosso endereço da Avenida Sapopeima 648 nós temos um total de 824 trabalhadores oficiais nas listagens de presença 824 350 alunos nos cursos de escola de médiums e sabe quantas cadeiras tem no salão? vamos chutar aí pessoal? quase 600 cadeiras 597 cadeiras e quando eu fui contar hoje de manhã lá quando tem psicografia não cabe todo mundo 600 cadeiras eu não sei fazer essa conta de 24 pra 600 mas é bastante diferença e eu tô falando desses números né pode parecer estranho mas o que eu quero mostrar é que assim a cada fase a cada dia a cada momento a cada dificuldade foram chegando pessoas foram os nossos mentores foram dando as dicas mostrando o caminho e foram nos orientando eu digo nós a esta família intensa enorme do caminho da luz e cada um foi dando a sua contribuição e claro será que daqui quando nós chegarmos nos 50 anos espero estar aqui ainda né mas não aqui né eu quero estar sentadinha aí assistindo com vocês e aí o que será que a gente vai poder mostrar não sei o futuro tá vindo né a gente tá construindo ele hoje e o importante é isso alguém colocou lá no começo que a gente não pode parar né se parar de regar se parar de gotejar a árvore vai se ressentir e os frutos vão deixar de vir então esses frutos todos né imaginem quantas vidas foram entre aspas salvas no momento em que pessoas Marcos Sampa escreveu pra mim aqui ó 600 menos 24 dá 576 obrigada viu Marcos eu tô sem sem calculador aqui e sou ruim de imagem matemática então gente a ideia de mostrar tudo isso e vocês vão poder ver essa complementação das imagens eu tô olhando aqui né e pela primeira vez eu não escrevi um roteiro pra poder conversar com vocês eu achei que devia sentir as imagens e aí eu vejo aqui por exemplo fases várias fases do coral caminho da luz e você vai falar que fase foi melhor hoje porque cada dia cada dia mais a gente vai viver o novo o momento o que este momento nos exige o que foi quantas importâncias tiveram ótimo e aí ótimo que a gente teve oportunidade de participar e agora agora somos nós né qual é o futuro o futuro depende de nós é começar hoje e a gente faz isso todo dia quando a gente vê a evangelização vocês vão ver cada coisinha linda da evangelização a gente fala olha o futuro aí eles são o futuro né o GK é o futuro e assim como a gente pode ser o futuro lá daquele passado lá da Praça Butiá outros virão e serão o nosso futuro e futuro da nossa casa que com certeza vai se lançar a novas a novas conquistas né como a gente faz sempre aí faz parte da nossa história essa essa questão do navio né e que passamos neste momento né por mares revoltos já tivemos calmarias já tivemos tempestades outras virão porém a cada paragem existe uma missão a ser cumprida então se nós vivemos momentos de maiores ou menores números de atendimentos sociais ou não não importa o que importa é que a nossa casa a caminho da luz ela é o fruto de um trabalho maior e ela mesmo assim ao mesmo tempo que ela é o fruto do amor ela é o fruto de um compromisso histórico que foi traçado há séculos atrás ela também é a árvore né que dá continuidade nesse ciclo trazendo a nós a oportunidade de também sermos frutos e aí agora se a gente se colocar nesse lugar de fruto como é que nós estamos como fruto será que a gente já conseguiu juntar todos esses ingredientes que o evangelho nos deu e conseguiu agregar ao nosso sabor né as nossas atitudes aos nossos sentimentos porque é esse e essa é a essência do nosso fruto e aí eu vejo aqui por exemplo pessoas que vocês verão mais tarde lá no grupo no vídeo que a gente vai olhando né a gente que está um pouquinho mais de tempo na casa a Joana que está aqui comigo e a vou citar a Joana e a Neuza tá eu sei que outros tantos estão também mas como elas estão desde a primeira hora nós tivemos a oportunidade de passar vivenciar todas essas fases e pudemos ver o quanto mudou o quanto cresceu se lá atrás talvez a minha mãe de forma consciente claro né não tivesse noção de onde iria tudo aquilo como ela mesma dizia no começo né que o Luizinho ia falando vamos chegou a hora agora é mais um passo mais um passo e aí eu vou lembrando de coisas como quando a gente começou com o seu Nelson quem é da época do seu Nelson sabe né curas nossa quando implantou curas lembra a Vana Vana que está aqui seu irmão né e a Vana lá com a gente também e aí o Didis na cirurgia e tantos outros que eu poderia ficar citando aqui várias mas pessoas que marcaram marcaram a sua passagem e deixaram o seu legado e a gente fala olha né o caminho dele era naquele momento essa era a etapa dele então a gente vai vendo passar e tomara que lá na frente a gente possa olhar pra trás e falar ah olha eu fiz isso né eu pude ajudar isso aqui e por isso eu só tenho a agradecer agradecer o time de hoje aí eu vou pedir licença porque eu não vou ter outra oportunidade de fazer isso né e agradecer primeiro os diretores da casa que confiam né na nossa casa que estão sempre com a gente e que colocam o seu nome ali honrando e representando o caminho da luz quero fazer um agradecimento especial especialíssimo o pessoal da lanchonete deve ter alguém aqui mas eu vou usar dois nomes pra homenagear a nossa turma da lanchonete Marcelo e Isabel saudades de vocês e fica aqui a minha eterna gratidão quero agradecer o pessoal da secretaria né representada pela nossa grande batalhadora Sueli pessoal eu tô homenageando a Sueli em nome de todos vocês Adão André Terezinha todas as meninas que trabalham lá eu vou errar o nome de um monte de gente Fernanda Cristiane Lourdes eu vou esquecer que eu sou muito ruim então pão de mandioquinha estão escrevendo aqui então é assim a nossa casa ela é composta ah mais um eu não posso esquecer desse também um agradecimento ao Luiz Luiz nosso companheiro do estacionamento há 18 anos será nosso companheiro eterno do caminho da luz faz parte da família independente de que posição nós possamos estar juntos então assim falei da diretoria falei daquelas pessoas que dão sangue pela nossa casa de todos os voluntários e todos os médiums e alunos que vestem esta camisa não exatamente essa mas a camisa do caminho da luz né esse agradecimento eterno a vocês o caminho da luz só é o que é porque cada um faz a sua parte né cada um de nós tem um papel importantíssimo nesse conjunto e agora eles vão me xingar mas eu vou fazer um agradecimento mais do que especial o grupo novos rumos que é uma equipe executiva dentro da diretoria que toma as decisões e me ajuda me esclarece me enlouquece mas também me chama de volta pra casinha é um grupo a nossa oportunidade de estar juntos esse grupo de oito pessoas é com eu não vou falar os nomes pra não ficar deselegante tá mas assim vocês que sabem do que eu estou falando eu não poderia estar aqui se não fosse por ter vocês ao nosso lado ao meu lado nós nos reunimos todos os sábados das 16 às 19h30 então não é qualquer pessoa que tira um dia da sua semana pra poder planejar a semana seguinte diante dessa pandemia pra saber o que fazer então eu queria deixar aqui a minha gratidão eterna bom acho que os agradecimentos feitos né não preciso falar de agradecer a Deus a Jesus a tudo isso bom aí eu queria dizer uma outra coisinha pra vocês eu vou daqui a pouco chamar a Suelen pra poder fazer o encerramento mas eu queria dizer que a gente vai colocar uma música e tô perdida no horário é porque ela sempre tá comigo aqui me chamando atenção hoje ela não tá eu sou capaz de me perder eu queria antes de passar pra pra gente fazer o encerramento eu queria só dizer uma coisinha diferente vocês devem ter reparado eu preciso dar essa explicação tá agora não faz parte do evangelho é há um tempo atrás vocês percebiam que nós colocávamos músicas populares né músicas em que a letra fazia sentido ou que tinha a ver com o tema da conversa do dia e nós tivemos alguns problemas é por conta do Instagram por conta de notificações de direitos autorais e foi por esse motivo que nós pedimos para os nossos companheiros de live e eu era uma delas que adorava fazer isso que parassem de colocar porque nós estávamos tendo problemas de o pessoal derrubar as lives por conta dessas músicas então a gente encerrou mas agora nós vamos instituir uma nova fase através de uma alteração que foi feita e vai ser padronizado mas a gente vai poder voltar a explorar um pouco de músicas populares que falam ao nosso coração e que tem a ver com o assunto que nós queremos passar inclusive porque nós temos a ideia de que se o evangelho é sem fronteiras o aprendizado é sem fronteiras ele tem que ser colocado na nossa vida real não é só fazer o evangelho em casa e pronto depois que fechar o evangelho acabou a parte prática tem a ver com isso e essa questão às vezes de uma música fazer um link ela traz uma sintonia muitas vezes que é legal porque a gente desliga a live aqui e fica cantando aquela música e fazendo esse link com o ensinamento que nós tivemos no dia então o que eu vou e por isso estou justificando a vocês a diretoria vai passar algumas alterações porém de maneira mais ordenada a gente vai voltar a poder colocar algumas músicas então estou querendo dar essa explicação porque eu vou colocar uma música agora e quando ela terminar se tiver um minuto eu pretendo voltar a conversar sobre ela então eu vou pedir para a minha família Su voltar aqui conosco a gente vai fazer essa pequena alteração na questão do encerramento e se der tempo quando acabar a música e vocês quiserem estar por aqui e a gente continua um papinho sobre isso tá bom? Querida soltou da ouvidos agora a gente não vai chorar mais né? Não chega Parou? Porque ó a minha caixa de lenço tá já ruizinha Você tá mais fanha do que já é Ó fanha não né gente a gente vai ter uma discussão de relacionamento agora vai ter a DR aqui ao vivo me chamando de fanha família é isso né? Vamos lá Então Você quer colocar a música antes? Não Vamos fazer o encerramento com as vibrações Ah suas garrafas de água gente Garrafas de água Isso Encerramento a música e se sobrar tempo eu volto Tá? Tá bom Você fica comigo na música? Só não pode cantar que você é muito desafinada Agora foi minha vez Então vamos nos concentrando e a gente convida todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente deixando claro brilhante e levemente perfumado que os irmãos espirituais presentes no nosso lar que ainda não podem nos ajudar sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto também envoltas em muita luz rogando ao pai que a convivência seja fraterna e afável que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça iluminando o nosso cérebro atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos otimistas e repletos de fé e esperança esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico a depressão a culpa a angústia a insegurança e todos os pensamentos que nos aflingem atuam no nosso sentimento fortalecendo o alto perdão e o perdão ao próximo nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar sentimos esses fluidos bem-fazejos projetados em todos o nosso organismo nos proporcionando saúde energia e bem-estar nossos frascos de água estão sendo agora lidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento gratos que estamos ao pai da vida vamos vibrar pelo nosso planeta emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a terra transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade pelo nosso país e pelos seus dirigentes que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça que nosso amado Brasil seja iluminado pelo evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando pelo nosso acaminho da luz que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando pelos nossos familiares que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita que seus lares sejam protegidos e abençoados que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida que assim seja graças a Deus espera só um pouquinho por favor eu vou fazer o Pai Nosso você prefere fazer? pode ser faz ou eu faço antes de fazer o Pai Nosso eu preciso corrigir uma falha equipe que está trabalhando já há muito tempo na preparação na preparação do nosso aniversário de hoje não vou citar todos os nomes para não correr risco mas dizer gente que nós temos um grupo e esse grupo que se dedicou demais 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 trabalharam muito intensamente estão trabalhando e trabalharão hoje à tarde lá ao vivo e a cores então eu quero deixar minha homenagem a todo todo o time que fez que tornou possível essa festa maravilhosa que vai acontecer hoje à tarde tá bom? então eu fico aqui mais a minha gratidão vou fazer o Pai Nosso na sequência colocaremos uma música se der tempo a gente conversa sobre ela se não eu vou pedir que vocês levem essa letra e transformem as palavras que não cabem ao evangelho para palavras do nosso entendimento tá? então vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e nos ver muito iluminados presenteados com esses fluidos positivos que esses irmãos maiores derramam sobre nós e assim Mestre nós te agradecemos pelo dom da vida pela oportunidade desse evangelho bendito a nos conduzir e te pedimos que leve ao Pai da vida em agradecimento a nossa singela prece Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como perdoaremos aos nossos ofensores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Pai de todo o mal agora e sempre que assim seja graças a Deus e seguindo a atração somos todos iguais braços dados ou não nas escolas nas ruas campos construções caminhando e cantando e seguindo a canção pelos campos descendo o canhão venha a luz embora que se chega ouvも 変 que quando se chega não me venha a luz não me nem 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 quem sai que faz a areia quem não me relegou e repingou feito que Assalados, armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando, libertando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, pessoal, eu achei que caminhando e cantando, a caminho da luz, né? Vamos continuar caminhando. E quando eu falei da gente parafrasear algumas coisas nessa música, é bem o que a gente está fazendo, né? Nós estamos vendo que não dá para esperar acontecer, que nós temos que fazer o dia de hoje, que graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de fazer, fazendo parte dessa família Caminho da Luz, que Deus nos permita continuar caminhando em direção à luz. muito obrigada a todos, obrigada a todos, obrigada Su, esse é um momento único da gente poder estar juntas aqui, homenageando os nossos pais, que com certeza estão muito felizes de poder nos ver juntas nessa tarefa. Fiquem com Deus, muito obrigada, não fiquem de fora do aniversário hoje, que vai ser muito lindo, tá bom? Obrigada, gente, obrigada pela paciência, obrigada por tudo. Um beijo, parabéns Caminho da Luz. Tchau. Tchau.